Salve, salve, rapaziada! Tudo certo com vocês? Eu tava com saudade de semanas assim, né? Quarta-feira Grêmio, sábado Botafogo, a gente já pensa na América, pensa no São Paulo, a gente tá acostumado a semanas muito intensas de jogos, e eram semanas que vinham sendo muito vazias, sem Atlético, então, mesmo sabendo que é um jogo muito difícil, a gente acorda feliz nesse sábado porque tem furacão, porque tem Atlético, um jogo que dá pra dizer que o Atlético vai pegar talvez a maior pedreira do campeonato nesse momento, né? Quando você olha pra tabela, você vê, talvez o único time que tenha fugido desse equilíbrio que é o Campeonato Brasileiro, conseguido se isolar na briga que ele se colocou, porque antes do campeonato ninguém colocava o Botafogo nessa briga, é um time que é o líder do campeonato, se eu não me engano, melhor ataque, melhor mandante, óbvio que é dificílimo, hoje faz uma lista dos jogos mais difíceis do campeonato, eu acho que provavelmente você vai botar o Botafogo tanto dentro de casa, quanto o Botafogo fora de casa, porque apesar da oscilação, principalmente com o Bruno Laje, é um Botafogo muito consistente nessa campanha como um todo, mas quando a gente vem fazer um pré-jogo, a gente fala da nossa expectativa pro jogo, né? A gente fala do que a gente tá esperando pra essa partida, e depois dos últimos jogos do Atlético, Flamengo, Inter, Grêmio, Bragantino, eu vou tirar o clássico porque eu acho que foi um jogo muito específico, mas esse recorte que a gente tá falando dos melhores times do futebol brasileiro, não necessariamente dos quatro melhores, mas se você fizer uma lista dos seis, sete melhores, é natural que você fale de um Inter semifinalista de Libertadores, de um Flamengo, Bragantino e Grêmio que fazem um grande campeonato brasileiro, a expectativa que eu tenho é de um bom jogo do Atlético, eu não sei se o Atlético vai ganhar, eu não sei se o Atlético vai repetir a atuação que repetiu contra o Grêmio e contra o Botafogo, até porque eu acho que é um adversário melhor, e um contexto um pouco diferente, a gente deve ter um Newton Santos lotado, a arena do Grêmio tava vazia, e um Grêmio também em alguma situação interna ali desconfortável, mas eu acho que o Atlético ele vai pro Newton Santos fazer um bom jogo, eu acho que o Atlético hoje ele sai de casa, independente se for pra jogar contra, sei lá, o Goiás ou o Botafogo, independente se for pra jogar contra o Grêmio ou contra o, sei lá, o Cruzeiro, que é um dos piores times nesse momento do campeonato, o Atlético ele vai pra jogar futebol, o Atlético vai pra encarar, o Atlético vai pra fazer uma boa partida. E é muito doido, porque, se eu tô pensando em uma outra perspectiva, até no confronto da Copa do Brasil que existiu entre Atlético e Botafogo, que foi um jogo, assim, que é difícil entender como a gente passou, era um Atlético que não conseguia trocar três passos fora de casa. Tanto que é um Atlético que tomou um gol, poderia ter tomado outro porque foi um gol no lado, e só Deus sabe como o Atlético conseguiu levar aquele jogo pros pênaltis. Nos pênaltis, o Fator Bento se sobressaiu porque é um goleiraço. Mas, assim, é feliz, é empolgante a gente falar como esse Atlético melhorou, como esse Atlético é mais consistente fora de casa, como esse Atlético é mais preparado. O meu sentimento, pelo menos, é esse. de um Atlético preparado, de um Atlético capaz de fazer um bom jogo. Fazer um bom jogo, até porque tem um bom time. Eu acho que, às vezes, a gente esquece esse detalhe, tá? Um time que tem Bento, um time que tem Kaká, um time que tem Esquivel, um time que tem... Pô, se o Thiago Eliano começar a repetir a atuação que ele teve contra o Grêmio, vai elevar muito o nível da nossa defesa. Que tem Fernandinho, que tem Eric, que tem Zapeli, que tem Bueno, que tem Coelho, que tem Canóbio, que tem Papo. Não é um time ruim, mano. Não é um time ruim. Isso que eu tô tentando passar pra vocês. Os resultados, em algum momento da temporada, eles realmente foram decepcionantes. Mas isso não faz com que o Atlético tenha um time péssimo, um elenco duvidoso. Mas longe de ser um elenco péssimo, um time péssimo, sabe? Os 11 titulares, do que sobrou do Atlético, depois de muitos jogadores vendidos, muitos jogadores machucados, ainda dá pra fazer um 11 muito consistente. Um 11 que busca uma vitória. E lembrando, a gente tem que falar algo importante, que é o caso do Canóbio. O que é que vai acontecer? Kaique Rocha é na zaga. O Lucas Esquivel, ele avança. Agora, eu vou dar aquela dica pra vocês na KTO, que é a dica pra gente ganhar dinheiro junto. Porque, assim, as casas de aposta, elas podem ser muito perigosas. Por isso que eu sempre bato na tecla, joguem com responsabilidade. Mas se você souber jogar, se você tiver cabeça, se você tiver preparo psicológico, dá pra ganhar uma graninha pra ajudar o final de semana. E é isso que eu quero trazer pra vocês. A KTO, ela apoia o jogo com responsabilidade, mas é muito mais divertido botar um cascalho ali, uma grana que não tá comprometida na KTO pra ver o jogo. E eu vou trazer uma estatística, uma ideia que eu tenho aqui do jogo, é que eu acho que ambas não marcam. Eu acho que o Atlético, ele vai fazer uma partida onde ele não toma gol. Porque eu acho que o Atlético, ele chega bem, o Atlético, ele chega confiante, apesar do Botafogo também. Mas eu acho que vai ser um jogo que vai ser um pouco diferente do que o Botafogo, ele tá enfrentando o Newton Santos. Vai ser um jogo onde o adversário tem um pouco mais a bola, e eu acho que o Bento vai fazer um grande jogo. Eu tô nessa expectativa, eu posso me ferrar, o Atlético tomar um gol em 5 minutos. Mas eu vou botar grana nessa odd. Eu acho que ambas equipes não marcam. Eu acho que vai ser 1x0 Atlético esse jogo. O meu palpite é esse, óbvio. Com todo respeito ao Botafogo. Mas o meu palpite é esse. E agora falando individualmente, eu sei o que eu acho de falar dos setores, né? Porque eu acho que dá pra dividir bem alguns comentários. Quero começar a falar sobre a defesa, porque a defesa ela vai ter que tomar muito cuidado, né? A gente vai pegar, pra mim, o melhor jogador do campeonato, que é o Tiquinho Soares, o Júnior Santos, que vem de uma fase muito boa. Participou de gol contra o Fluminense, participou de gol contra o América Mineiro. É um cara muito forte ali, pelo aquele lado esquerdo. Vai dar trabalho ao esquível, sem dúvida nenhuma. Ainda bem que tem o Kaique Rocha pra dar uma sustentação maior ali, porque é um cara muito forte. Então, alguma preocupação com o Júnior Santos. Do outro lado, tem o Vitor Sá, pode ter o Luiz Henrique. Então, é um ataque do Botafogo de muita velocidade. Eles se entendem muito bem. E a defesa do Atlético vai ter ali sua estrutura. Com o Bento no gol, e a gente vai precisar que o Bento faça uma grande partida. Foi um Bento que, mesmo falhando no gol do Bessosi, contra o Grêmio, eu acho que o Bento, ele mantém o Atlético no jogo, naquela defesa individual ali, contra o Soares, num duelo quase um a um, né? Já que o atacante uruguaio partiu pra cima do Bento, mas o Bento conseguiu fazer uma grande defesa. Então, a gente vai precisar desse Bento, esse Bento desequilibrante, esse Bento que é um goleiro que pode trazer resultados pro Atlético. E a gente sabe muito bem que contra o Botafogo, nessa temporada, o Bento, ele já foi esse diferencial. E acho que o Bento, ele precisa continuar sendo esse diferencial. Aí você tem, na defesa, três zagueiros, né? Você vem de uma partida muito boa do Thiago Heleno, então, uma confiança que um enfrentamento ali contra o centroavante, contra o atacante do Botafogo, principalmente o Tiquinho, o Thiago, ele possa fazer um bom trabalho. Acho que já fez um bom trabalho, principalmente no jogo do Nilton Santos, na Copa do Brasil. Se eu não me engano, a partida do Thiago Heleno, posso estar falando uma merda, mas foi muito boa naquele momento. Então, mais um jogo de general pro general, né? Aí a gente vai ter o Kaká caindo por um lado, Kaique Rocha, depois daquele gol, depois de até uma boa partida contra o Bragantino. Ele assumiu uma posição de titular importante também ali no time do Atlético. Acho que com o Kaique a gente se protege melhor na bola aérea. É um Botafogo que tem bons cabeceadores. O Adrielson é um bom cabeceador. O Vitor Cuesta é um bom cabeceador. O próprio Tiquinho, então, você se protege melhor nesse cenário. Óbvio, o Tiquinho é um cara de muita movimentação. Vai obrigar que o Thiago, ele acompanhe a todo momento essas movimentações do Tiquinho. Mas, faz parte. Acho que defensivamente é isso. Indo pra linha de meio campo, você tem uma novidade, né? Você tem o Lucas Esquivel como esse ala pelo lado esquerdo, com o Edio vindo de uma das melhores partidas que ele fez com a camisa do Atlético, sendo um ala direita contra o Grêmio. Então, acho que essas alas, elas, mesmo sem o Canobio, mantêm a força. O Esquivel é um cara que sabe jogar com bola, é um cara que sabe jogar no último terço. No jogo contra o Grêmio, mesmo se aproximou dessa zona de construção no meio campo. em alguns momentos, chegando até no último terço. Então, acho que também pode ser uma parada. Podem ser dois jogadores, assim, uma situação que podem defender muito bem contra o Júnior Santos e Vitor Sá, mas gerar perigo nas costas desses jogadores, né? Então, o Quaid foi um jogador que jogou muito bem, indo pra cima, indo pra um contra um, finalizando. Acho que pode gerar algum perigo ali pra cima de um Marçal, que é um cara muito forte fisicamente, um Marçal que é um cara que tem uma capacidade ali de anular alguns atacantes, mas quando desestabiliza a linha em relação ao Marçal, ele também se sente um pouco mais ameaçado e acaba fazendo algumas faltas. Então, acho que pode ser um caminho pro Atlético explorar. E quem sabe um Marçal amarelado acaba de voltar de suspensão, se eu não me engano, numa expulsão contra a equipe do Corinthians. Aí você tem Eric, que eu acho que começou o jogo mal contra a equipe do Grêmio, mas foi melhorando. Já tinha feito uma boa partida contra o Bragantino. A gente precisa muito do Eric, principalmente nessa questão de transição defensiva, que o Fernandinho vem mal. Então, o Eric, nesse jogo sem bola, ele pode nos ajudar bastante, correndo pra trás, defendendo o espaço e aparecendo na área como elemento surpresa. Esse poder de infiltração do Eric, eu acho que ele é até pouco valorizado. Tamanha a importância que ele tem. Tamanha a capacidade que ele tem de quebrar um sistema. Tamanha a capacidade que ele tem de decidir jogos. Porque o Eric, quando ele vai pra área, ele obriga, por exemplo, um Botafogo, botar o Eduardo pra acompanhar ele. Ele obriga um Botafogo fazer um meia acompanhar o Eric até a área. E não necessariamente isso vai acontecer. Então, pode ser um elemento surpresa muito positivo pro Atlético. Já o Fernandinho. Vem falhando em gols, né, cara? Assim, eu já falei que o Fernandinho era o melhor jogador do Brasil e eu não me arrependo disso. Mas é o Fernandinho que falhou em gol contra o Internacional. falhou em gol contra o Grêmio. Acho que a gente precisa de mais atenção no Fernandinho. Mais pegada do Fernandinho. A gente já tem um meio campo com o Bueno e com o Zapelli que são dois jogadores que eu acho que vem até competindo de maneira interessante. Mas não só aqueles jogadores de pegada. Então, é natural que você precise que seus volantes dêem essa sustentação. e é clara a queda física e técnica do Fernandinho. Então, também é um ponto de alerta e também é um ponto de preocupação ainda mais pra transição defensiva. Que o Botafogo, ele é um time que ele se sente muito confortável nessas transições, né? Contra o Fluminense foram basicamente dois gols em transição. A maioria das vitórias do Botafogo no campeonato tiveram gols em transição. Então, saber controlar esses contra-ataques do Botafogo é muito importante. A bola batendo no Fernandinho ele editando o ritmo ele sendo esse ritmista eu acho que já ajuda pra cacete e, óbvio, se ele conseguir acompanhar em algum momento que o Atlético perdeu a bola na frente também faz parte do jogo. Zapelli e Vitor Bueno uma dupla que vem se entendendo muito bem 27 passos trocados entre os dois Zapelli procurando o Bueno Bueno procurando o Zapelli então, os dois se procuraram muito no jogo contra o Grêmio eu acho que isso facilitou muito o jogo do Atlético Gol do Zapelli o Bueno também participou bem participa da jogada do Gol do Zapelli dá uma assistência pro gol anulado do Pablo acho que, assim, disparado os caras mais criativos eu vou falar isso todo o vídeo porque é o resumo deles, né? são os caras que podem fazer algo diferente são os caras que podem encaminhar o Atlético pra ser um dos times que mais finalizam no campeonato. O Atlético, ele pode chegar 15 vezes na cara do Lucas Perry e o Lucas Perry defender mas eu tenho certeza que o Atlético vai chegar porque o Atlético tem esses caras que eles abrem caminho sabe aquelas cenas de filme que vai o cara no meio da floresta com o facão abrindo caminho? é o talento de Bueno e é o talento do Zapelli o Bueno é um cara que vem fazendo o campeonato brasileiro espetacular nesse sentido de criar chances existe até uma estatística que os últimos 13 jogos do Atlético com o Vitor Bueno o Atlético não perdeu e o Zapelli ele entra no time e vai se dando muito bem o Zapelli vem sendo uma peça fundamental pra que esse Atlético se conecte mais pro mapa de ação do Zapelli que a gente viu aqui do último jogo contra o Grêmio é o Zapelli influente no campo de ataque como um todo e tem o Pablo, né? tem o Pablo na frente que termina o time do Atlético que é um Pablo que vem sendo questionado mas é um Pablo que nos últimos dois jogos duas participações em gol então eu não sei até que ponto esse questionamento ele faz sentido não é aquele centroavante é um cara que volta mais é um cara que ajuda a construir mais mas por exemplo no primeiro gol contra o Grêmio é uma recepção de uma bola longa muito bem feita do Pablo então acho que de alguma maneira o Pablo pode ajudar de outras formas a não ser finalizando, sabe? é aquilo que eu sempre falo pra vocês tira o gol do atacante o que sobra? se tu tira o gol do Pablo sobra bastante coisa então acho muito interessante a gente ter esse atacante que abre espaço esse atacante que ajuda a construir vai ser um jogo muito difícil ninguém tem dúvida disso é um jogo que a gente tem que estar preparado até mesmo pra uma derrota se a derrota acontecer não é o fim do mundo vão faltar 10 rodadas o Atlético precisa ali de uma pontuação razoável não precisa de 8 vitórias nas últimas 10 rodadas pra chegar nessa Libertadores mas óbvio se puder pontuar no Rio de Janeiro vai ser algo incrível que vai nos facilitar muito nessa busca por essa vaga na Libertadores o Atlético chega bem no jogo o Botafogo chega bem no jogo promessa de uma grande partida é um jogo que requer muita maturidade não é um jogo que requer muito mental é um jogo que requer muita sabedoria pra lidar com os momentos do jogo e pra não permitir que o Atlético proporçoe o que o Botafogo mais quer que são os contra-ataques mas nada impossível também por exemplo no último jogo em casa o Goiás empatou com o Botafogo esse era outro contexto mas o Goiás empatou com o Botafogo porque a gente não pode a gente é bem melhor que o Goiás então vamos pra cima é isso tamo junto eleve eleve Amém.